Espinha da escápula, tuberosidade da espinha da escápula, acrônio, fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, borda cranial, borda caudal, ângulo cranial, ângulo caudal, colo da escápula, tubérculo supraglenoide, processo coracoide, cavidade glenoide, incisura glenoide, face cerrátil cranial, face cerrátil caudal, fossa subescapular. Espinha da escápula, tuberosidade da espinha da escápula, acrônio pouco desenvolvido, forame nutrício, borda caudal, borda cranial, ângulo caudal, ângulo cranial, cartilagem da escápula, fossa infraespinhal, fossa supraespinhal, colo da escápula, tubérculo supraglenoide, processo coracoide, incisura glenoide, cavidade glenoide, fossa subescapular, face cerrátil caudal, face cerrátil cranial. Diferença entre ruminante e equino, a escápula do ruminante é mais triangular, do equino tem a borda cranial mais côncava, e o equino apresenta o acrônio pouco desenvolvido, que é o ruminante muito desenvolvido. Diferentemente de carnívoro, que vai apresentar, além do acrônio desenvolvido, o processo amato. Diferença marcante também, é que, além da borda cranial do carnívoro ser côncava, a espinha da escápula vai dividir quase que igualmente a fossa supraespinhal da fossa infraespinhal. Então, dois dedos para cá, dois dedos para lá. Diferente em ruminantes, dois dedos aqui e quase quatro para o lado de cá. Independentemente da espécie, para colocar em posição anatômica pode usar diversos acidentes. Os mais fáceis. Caridade glenoide, ventral, tubérculo, supraglenoide, cranial e espinha da escápula lateral. Logo, é uma escápula direita. Cavidade glenoide, ventral, tubérculo supraglenoide, cranial e espinha da escápula lateral. Pode usar outros acidentes, mas esse é mais fácil, independente da espécie. Essa é a esquerda. Temos no número a presença de três tubérculos, sendo tubérculo menor, tubérculo intermédio e tubérculo maior. Sendo conhecidos esses tubérculos menor e maior como tubérculo medial e tubérculo lateral. Automaticamente, entre esses três tubérculos, temos dois sucos, chamados de sucos intratuberais ou intratuberculares. Temos aqui a presença da cabeça do úmero, colo do úmero, tuberosidade redonda maior, tuberosidade deltoide, crista umeral, crista do epicôndilo lateral, sulco muscular espiral, fossa radial, epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Aqui na extremidade distal do úmero, dista cranial, temos a presença de capítulo e tróclea. Entre capítulo e tróclea, temos a presença do sulco sinovial. E em vista caudal, temos a fossa do alecran. As encontradas entre o úmero de equino, bovino e carril são que o bovino tem a presença de dois tubérculos, sendo o tubérculo maior e menor, ou seja, lateral e medial. Automaticamente, entre eles, temos somente um sulco intertuberal ou intertubercular. No equino, eu tenho a presença de três tubérculos, diferente do bovino que eu tenho dois. E automaticamente, entre esses três tubérculos, sendo lateral, intermédio e medial, ou maior, intermédio e menor, eu tenho dois sucos intratuberculares. No carnívoro, eu também, igual no ruminante, eu tenho a presença de dois. Somente lateral e medial, ou um sulco intertubercular ou intertuberal. Mais diferenças comuns, diferentes para bovino e equino e carnívoro, são que no carnívoro, a tuberosidade deltóide é quase nula em relação à tuberosidade deltóide de bovino e de equino. Outra diferença também na forma do osso, que no úmero, ele é mais rotacionado, tanto no equino quanto no ruminante, diferente do carnívoro, que é mais plano e não rotacionado. Rádio 1 Corpo do rádio, corpo da ONU Tuberosidade para inserção do ligamento colateral lateral da articulação do cotovelo e dos extensores digital comum e lateral. Tuberosidade para inserção do ligamento colateral lateral da articulação do carpo. Sulco para o tendão dos extensores digital comum. Sulco para inserção do tendão dos extensores digital lateral. Processo esteloide lateral, processo esteloide medial. Tuberosidade do rádio, olécrano, tuberosidade do olécrano, incisura troclear, processo anconil, fóvea da cabeça do rádio, face articular do capítulo, face articular da tróclea, face articular do úmero. Espaço interóssio Para diferenciar as espécies entre equino, ruminante e carnívoro. O equino, ele apresenta a una que vai da extremidade da epífise proximal até a diáfise do rádio, apresentando somente um espaço interóssio. Em ruminante, a una vai da epífise proximal até a epífise distal do rádio, apresentando dois espaços interóssios. Já no carnívoro, ele apresenta nenhum fusionamento, são totalmente separados, diferentemente dos animais que apresentam um fusionamento de rádio una. A una vai ser sempre caudal, ela vai ser o olécrano proximal e caudal, e a una também lateral. Então, se a una é lateral, olécrano proximal e caudal, logo, ela é a esquerda. Una lateral, olécrano proximal e caudal, logo, ela é a direita. A mesma coisa vale para qualquer uma das espécies. A mesma coisa vale para qualquer uma das espécies.